Música Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento, na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha. Diariamente a gente se encontra para levar até você os acontecimentos do nosso dia a dia, da comunidade e da sociedade. No ar pelos canais 26 e 526 da NET e também disponível no Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página e ainda tem o nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Eu quero pedir licença aos senhores nesse momento para remover a máscara, mas a máscara é um fator de proteção para todos nós. Nós não podemos sair de casa sem fazer o uso de máscara. Eu, usando máscara, estou protegendo a mim e também quem está ao meu lado. Hoje, na entrevista do dia, eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra, o vereador José Mário Belaver do MDB, vereador que já está cumprindo a sua sexta legislatura, é o sexto mandato para o qual foi eleito pelo povo aqui em Farroupilha. A primeira eleição ocorreu em 1996. Desde lá para cá, é sempre, José Mário tem sido reconduzido à Câmara de Vereadores. Nesse período, por dois mandatos, ele esteve licenciado da função de vereador e servia ao Executivo Municipal na condição de Secretário de Obras, de 2000 até o final do ano de 2008, ou seja, as duas gestões do ex-prefeito Bolivar Antônio Pascoal. E a nossa conversa com o vereador Belaver hoje é ainda dentro desse rescaldo político da questão do impeachment do ex-prefeito Clayton Gonçalves. Na semana passada, a Câmara de Vereadores de Farroupilha caçou o mandato e também os direitos políticos do então prefeito Clayton Gonçalves. No primeiro momento, José Mário, eu te agradeço pela tua presença aqui nos estúdios. Fique à vontade para remover a máscara, se achar conveniente, até porque mantemos uma certa distância também. Bem-vindo, José Mário. Tudo bem? Tudo bem, Leandro. Tudo bem, telespectadores da TV Serra. É um prazer estarmos aqui. E da mesma forma, Leandro, peço licença a você e os teus telespectadores para poder retirar a máscara para poder falar melhor nessa entrevista no dia de hoje. Com certeza. José Mário, pela tua experiência, tu és o dos 15 vereadores, o vereador com maior vivência na Casa Legislativa aqui de Farroupilha. Há mais tempo está no Legislativo Municipal, porque dos seis mandatos para o qual foi eleito, com esse mandato será o quarto mandato de Câmara de Vereadores também. Qual é a tua avaliação na condição de vereador e pela experiência do impeachment que sofreu o ex-prefeito Clayton Gonçalves? Isto, Leandro, eu quero te dizer que, para nós, vereadores, da minha parte, nunca passamos por uma situação dessa. E quero te dizer que foi difícil, assim, entender o impeachment do ex-prefeito Clayton Gonçalves. E foi muito difícil, até a própria votação, de chegar a um ponto de estarmos trabalhando. Eu fiz parte da comissão para o impeachment e foi muito difícil, uma preocupação muito grande para chegar o dia da votação. Eu preferia, sinceramente, Leandro, dizer e telespectadores, que eu preferia estar votando projetos bons para a cidade, projetos que atendessem a população de farrupilha e não estarmos votando o impeachment de um prefeito. Mas nós, como somos representantes do povo, tivemos que acatar a decisão e acatar o pedido de impeachment e ir fazer o que a lei nos diz que devemos fazer. Certo. Foi um momento difícil também para vocês, vereadores. Inclusive, o senhor também fazia parte da comissão processante, que tinha a presidente, a vereadora Eleonora Abroilo, do MDB, o relator, o vereador Sidney Catafesta, e o senhor ocupou o cargo de revisor da comissão processante também. Foi ainda mais difícil por esse ingrediente, por fazer parte da comissão processante? Com certeza. Foram várias reuniões, várias leituras do próprio processo, da denúncia, e também terá todas as informações também do relatório. Então foram várias páginas, várias horas de leitura e análises para poder chegar no dia da votação. Então, foi uma semana, duas semanas, realmente de tristeza e de preocupação a chegar no dia do impeachment, que foi na sexta-feira última, onde nós estivemos reunidos desde as 13h até as 21h, 21h30, para poder fazer essa votação. Então, imagino que os demais colegas, pelo que tenha comentado com eles, eles estiveram também com peso, com uma preocupação, porque, haja visto, nunca tivemos um impeachment no município de Faroupilha. E, infelizmente, aconteceu nesse ano, nessa legislatura, e com o ex-prefeito Clayton Gonçalves. É muito preocupante estar naquele local, naquele momento, para decidir o impeachment de um prefeito. O impeachment do ex-prefeito Clayton Gonçalves agora é uma mancha que fica na história da política de Faroupilha? Com certeza, infelizmente, uma mancha que não havia necessidade de que essa mancha permanecesse no município de Faroupilha. Infelizmente, o prefeito Clayton, eu não tenho nada contra o prefeito como pessoa, como profissional, mas, como político, realmente, ele semeou esse impeachment, ele plantou essa discórdia dentro do executivo municipal. Haja visto que vários vereadores que estão na casa hoje foram secretários, e, praticamente, todos contra o prefeito municipal. Então, esse que é o problema. É um prefeito, uma pessoa de um temperamento forte, um temperamento que ele diz que é ele que manda, e ele não ouve concílios dos demais. Haja visto que os secretários mesmo saíram das suas secretarias, do executivo, e foram, voltaram para a Câmara e foram a favor do impeachment. Então, e nos seus depoimentos sempre falaram, aconselhamos o prefeito, mas ele não nos ouviu. Falamos dos erros, mas ele continuou dizendo que ele estava certo. E, infelizmente, aconteceu o impeachment que não é o desejo da Câmara de Vereadores, não é o desejo da própria administração, não era o desejo da comunidade farupilhense chegar a um ponto de votar o impeachment do ex-prefeito Taito Gonçalo. A gente sabe que, juridicamente, a questão do impeachment esteve calcada em cima de quatro pontos, quatro denúncias que foram colocadas num único processo apresentado pela OAB Farropilha, por meio do doutor Maurício Bianchi, OAB Rio Grande do Sul, por meio do presidente doutor Ricardo Brer e também do doutor João Darzoni, que constituíram, enfim, emprestaram os seus títulos eleitorais para movimentar esse processo, ingressar com esse processo na Câmara de Vereadores. Mas, além desses pontos que a gente já conhece bem, vereador Belaver, o que mais pesou? Teve outros ingredientes que também acabaram pesando para que o prefeito de Farropilha fosse impeachment? Com certeza. Nós ouvindo agora o prefeito Pedroso, onde ele relatou que tem cinco contratos que estão suspensos para avaliação. São suspensos para os próximos 30 dias para fazer uma avaliação desses contratos. Inclusive saiu no Diário Oficial da terça-feira. Exatamente. Então, nós ficamos sabendo através das informações que chegam na Câmara de Vereadores e pela imprensa também. Então, nós estamos, além do que foi denunciado no pedido de impeachment, há outros indícios que podem sim marcar, aumentar a mancha do prefeito municipal de Farropilha. Onde que a compra dos terrenos, vamos falar de um item, aonde que devia ter pedido autorização para a Câmara Municipal de Vereadores. É simples. Por que não faz esses pedidos, essas compras abertas? A minha intenção, se eu estivesse no guarda dele, eu chegava e pegava o meu líder e explicava, ou chamava os vereadores, ou ir à própria Câmara explicar. Olha, a minha intenção é fazer isso, isso, isso. O que o Legislativo nos indica para fazer? Então, faça aberto, não tem problema. Só que ele fez tudo por baixo dos panos e deu no que deu, infelizmente. E, além da nomeação de um fiscal para procurador do município, que aí teve vereadores que defenderam que quem devia saber era o próprio advogado. Mas quem contratou foi o prefeito. E o prefeito pode se informar com procuradores do município, que faz muito tempo que estão na prefeitura, para pedir informações. Pedir, se informar, ouvir os que estão há muito mais tempo no Executivo, não é crime nenhum. É uma informação que é muito necessária, importante para quem está administrando. E como ele sempre disse que ele não é político, ele é médico, ainda mais ele teria que se informar com as pessoas que têm uma experiência muito grande dentro do Executivo Municipal de Farropilha. Ao longo dos sete anos e poucos, sete anos e cinco meses de governo, primeiro mandato, segundo mandato, o prefeito Clayton Gonçalves tem tomado uma postura de enfrentamento, em muitas ocasiões, com os próprios vereadores, com a Câmara como um todo, mas também partido muito para cima da oposição, usando de um expediente, daqui a pouco, bastante forte. Isso também chegou um momento que vocês, vereadores, chegou um momento, não vou dizer de dar o troco, mas enfim, acabou pesando isso, vereador Belavê? Com certeza, Leandro. São coisas que começou lá no início, logo após o início do governo Clayton, algumas coisas que foram acumulando. Uma coisa foi todo aquele problema que criou com a vereadora Eleonora, com a ex-vereadora Tertela, aí depois com os próprios vereadores. Os vereadores são dementes mentais? Exatamente. Aí depois os vereadores que não estão, a oposição, os vereadores de oposição, se não estão contentes dessa forma que estão governando, que vão morar em outro município, e foi acumulando. E é que nem um copo, o copo quando está cheio, extravasa. E o que aconteceu, chegando nesse momento, que os próprios vereadores, as próprias pessoas que abriram portas para pedir votos para ele, com todo o desgosto que eles tiveram nesse tempo, eles chegaram a um ponto de dizer, está na hora de tirar esse prefeito. E o que aconteceu com os ex-secretários que estão na Câmara hoje e votaram a favor do impeachment? Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a parte final da entrevista do dia. Hoje conversando com o vereador José Mário Belaver, que está cumprindo o seu sexto mandato da vereança aqui em Farroupilha. Na verdade, de seis mandatos, apenas dois mandatos, ele não esteve na Câmara de Vereadores, no restante do tempo, sempre no Poder Legislativo, como a gente diria, é o decano do Legislativo aqui de Farroupilha. A gente volta em seguida com a entrevista do dia, conversando mais com o vereador José Mário Belaver, aqui na TV Serra. Juntos Nossa Gente sonha, Juntos Nossa Gente cresce, Juntos Nossa Gente educa, Nossa Gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem com nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Se crede Serrana, Juntos Nossa Gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos. E do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cinde Lojas Farroupilha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra Farroupilha. Canais 26 e também 526 da NET, para toda a região de alcance e de cobertura da NET em Farroupilha. E ainda disponíveis nas nossas plataformas sociais, no Facebook TV Serra Farroupilha. E ainda no canal no YouTube, também TV Serra Farroupilha. Ali tem toda a nossa programação, todos os nossos conteúdos gerados. Hoje, a nossa entrevista do dia conta com a presença aqui nos estúdios do decano do Legislativo de Farroupilha, o vereador José Mário Belaver, que está no exercício do seu sexto mandato de vereador em Farroupilha. E consecutivo, desde 1996, José Mário Belaver tem cadeira na Câmara de Vereadores e esteve ausente da Câmara de 2000 a 2008, quando foi secretário municipal de obras na gestão do ex-prefeito Bolivar Pascoal. José Mário, falando ainda da questão do impeachment do ex-prefeito Clayton Gonçalves, o ex-prefeito talvez se tivesse adotado um discurso um pouco diferente na sua manifestação, no espaço da defesa, na sessão extraordinária de julgamento do impeachment. E se ele tivesse falado dos problemas e admitido que errou, ele talvez poderia ter revertido algum voto? Leandro, eu quero te dizer que naquele momento era muito difícil, porque a decisão já foi tomada anteriormente. Ela vinha de dias? Ela já vinha de dias e de meses, porque não é em uma hora que ele teve oportunidade, nem em uma hora, 45 minutos, na sua manifestação, na sua defesa, naquele momento, um pouquinho antes da votação do impeachment, aquilo lá já não resolvia mais, porque vinha acumulando os problemas do ex-prefeito. Há muito tempo já ele vinha não ouvindo as entidades, quando o próprio Ministério Público sugeriu que não fosse feito o pagamento do software, e ele assim mesmo fez o pagamento de uma parcela. Então, são coisas que não ouvia a Câmara de Vereadores, não ouvia os próprios secretários, vereadores de situação. Então, aquilo lá vinha há muito tempo se alastrando ao problema, ao desgaste e à dificuldade de entendimento com a sociedade. Por isso que naquela noite, naquele momento do seu pronunciamento na Câmara de Vereadores, era muito tarde. Já devia ter feito, e sabe, Leandro, que ninguém é perfeito. Todo mundo, grandes prefeitos, grandes administradores, grande liderança, empresários, às vezes eles eram sem querer. E o problema do próprio prefeito, às vezes, é errar sem querer errar. Mas, na verdade, ele foi aconselhado, foi pelo que a gente ficou sabendo dos próprios vereadores, dos secretários de situação, dos vereadores de situação, quando que chegavam e avisavam e dialogavam com ele, mas ele nunca quis entender a situação da comunidade, porque o próprio vereador é o porta-voz da comunidade, e ele não dava atenção e fazia da maneira, do jeito dele. Então, criou essa dificuldade, esse distanciamento com a Câmara de Vereadores, com as entidades. A CICS é uma entidade que tem que governar junto. Somos empresários do nosso município. E ele afastou o próprio Observatório Social, onde é que é uma entidade que só tem pessoas que trabalham para o bem e cuidam também. Eles observam e divulgam e avisam o prefeito quando está errado. Ele nunca deu importância. E com os próprios vereadores, principalmente vereadores da oposição, tudo o que ele fez conosco. Então, realmente, naquela noite, o discurso dele não empolgou e era muito tarde para reverter a votação naquela... O leite já estava derramado. Já estava derramado e consumido. Já tinha ido, então. Já tinha ido. Já tinha ido. Sim. Até porque se vê que um devia de um desgaste... Até acho que começou o primeiro mandato dele e não foi tão tumultuado, mas depois o segundo mandato piorou, né? Exatamente, mas, infelizmente, a arrogância, desde o primeiro dia. Eu me recordo quando, em poucos meses de administração, ele pediu que ia tirar o colégio Carlos Fetter, sem pedir para ninguém. E ia ao colégio estadual, onde a própria diretora, em uma entrevista à Rádio Espaço, ela chamou o prefeito de ditador. Então, há poucos meses, ele começou já tomando decisões próprias, sem ouvir a comunidade, sem ouvir a comunidade escolar ou a própria direção do colégio. Então, desde aquele momento, ele começou a criar problemas para si mesmo. E foi continuando. E, ultimamente, então, aumentou tudo o que aconteceu, aumentou e não teve mais jeito de conseguir conciliar as atitudes dele. O ex-prefeito, ao longo do seu mandato, ele tem mostrado um certo... O menos preso tem desprezado os administradores do município que antecederam a ele? Você pode ter observado nas entrevistas, infelizmente, que ele dava que parecia que o município de Farropilha tivesse 7, 8 anos. Então, imagina, Leandro, os ex-prefeitos que passaram, todo o trabalho, toda a dedicação que tiveram pelo município de Farropilha, e nós vamos falar de um ex-prefeito que hoje está na eternidade, o próprio prefeito Majone, o prefeito Dr. Jaime, o Arno Domingos Busetti, todos os prefeitos que trabalharam, sem falar do Clóvis Tartarotti, do Wilson Siniac, do Clóvis San Feliz, Paulo Dalzóquio, Bolivar Pascual, Ademir Barretta, Bolivar Pascual. Então, você imagina, todos esses prefeitos trabalharam sempre para ter um desenvolvimento, ter um grande município de Farropilha. Isso é verdade. Eu me recordo muito bem o município de Farropilha, deslanchou na década de 70, com o Abelino Majone, na criação do primeiro distrito industrial, a vinda de todas essas empresas que estão lá hoje, gerando recursos, gerando imposto, dando emprego, aumentando a capacidade do município. Foi uma explosão naquela época. Claro que o Majone fez, porque anteriormente o próprio Dr. Jaime, o Arno Domingos Busetti, eles tinham uma visão que tinha que ter uns terrenos, terra no centro, para poder implantar empresas que viessem a dar emprego e renda ao nosso município. Então, todos esses ali, eu falo desses, mas anteriormente eu não me recordo, não me lembro, porque não era nem nascido, mas ouvindo a história de Farropilha, foram grandes prefeitos que tentaram fazer o melhor para Farropilha. Agora vem o Dr. Clayton, de uma outra cidade, nada contra quem é de fora, mas parece que o município começou a crescer nesses últimos anos. Isso aí deixa as pessoas magoadas, principalmente quem tem conhecimento do que foi Farropilha, do que era e do que é. Então, nesse sentido, ele começou a criar uma resistência e assim um péssimo entendimento com toda a comunidade de Farropilha. Acredito que a questão do impeachment, ela vai ser um balizador, quero usar aqui uma frase dita pelo ex-prefeito Pascal, que a partir de agora todos vão andar em cima do fio da navalha, porque não adianta, deixa uma questão de alerta, de cuidado para os próximos governantes do município de Farropilha. E é nesse sentido que eu quero lhe dirigir a pergunta, Zé Mário, o que o senhor acha na sua visão, pela sua vivência, pela sua experiência política, são mais de 20 anos, 24 anos quase, na vida política de Farropilha, na ativa ou na Câmara de Vereadores ou como secretário municipal dentro do executivo municipal, que perfil, que tipo de gestor, que tipo de prefeito a nossa Farropilha precisa, já que teremos eleições pela frente e possivelmente no ano que vem, novo prefeito. Nós temos que ter um prefeito responsável, um prefeito que dê um crescimento ao nosso município harmônico, que cresça na infraestrutura, que cresça na saúde, que cresça na assistência social, que cresça na habitação, que então toda a comunidade cresce junto. Um prefeito que dialogue, que tenha a responsabilidade de atender a todas as entidades do nosso município, a UAB, a Cinde Lojas, a SIX, enfim, a todas as entidades governar junto com essas entidades, com os sindicatos, com a Câmara de Vereadores, com o Judiciário, uma pessoa aberta ao diálogo e que seja uma pessoa que possa fazer, retomar o crescimento do nosso município. E nós temos essa pessoa que pode englobar todos esses assuntos para nós termos um crescimento harmônico no nosso município. O nosso candidato a prefeito, eu gostaria, eu desejo, e faço o apelo que seja Fabiano Filtrin, o nosso candidato a prefeito. Ele é pré-candidato do Progressistas numa possível coligação com o MDB. É isso, né? Exatamente. O que nós estamos pregando hoje, ele é do PP, o Filtrin é o candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito, e o MDB é bem provável que seja o candidato, que tenha o candidato a vice-prefeito e que possamos, sim, a retomada, o diálogo, o entendimento, o crescimento harmônico do nosso município. Seria uma volta, claro que um pouco diferente do que foi a política, por exemplo, de 2000 até 2012, porque de 2004 a 2008, ou melhor, 2004 a 2012, o PP governou junto com o MDB, né? Exatamente. São os dois partidos, na verdade, que estiveram mais no poder no município de Farrupilha. Se nós formos analisar, todos esses anos de Farrupilha foram administrados por esses partidos. Vamos fazer uma conta rápida aqui. o Partido Progressista com o Majani ficou três anos, foram três mandatos, né? Três mandatos. Então, três vezes quatro, doze. Depois, o próprio MDB teve o ex-prefeito Wilson Sinhaque, seis anos. Seis anos. Depois, quatro anos para o Clóvis, quatro anos para o Pascoal, quatro anos para o Pascoal e mais quatro para o Mareta, dezesseis. Então, vinte e dois anos. Na verdade, entre o próprio MDB e o PP, praticamente metade não chega a metade, mas quase metade de Farrupilha. Se bem que teve outros no passado também, o próprio Clóvis Tartarotti também, que era do PP. Metade da história de Farrupilha foi governada por esses partidos? Por esses partidos. Então, é dessa forma que a gente gostaria que voltasse esses partidos e realmente que tivesse essa visão para governar para o povo de Farrupilha. Sem olhar interesse particular, sem favorecer A ou B, mas sem favorecer a população de Farrupilha, a comunidade farrupilhense. Que seja revisto todos os trabalhos no perímetro urbano, mas também que não esqueça do interior. Nós temos hoje o interior muito forte, só que podemos dar mais incentivo que possa crescer ainda mais. Então, é dessa forma que nós gostaríamos e esse candidato filtrinho de prefeito, um pré-candidato a prefeito, ele tem essas características e todas as condições para fazer uma das melhores administrações no nosso município de Farrupilha. É necessário que o próximo prefeito faça na prática gestão, tem que reorganizar a prefeitura, reduzir a máquina pública, é um dos compromissos também do pré-candidato Fabiano Feltrin? Com certeza, exigir do próprio funcionário que faça, que dê um pouco a mais, que dê um pouco a mais com menos pessoas e que sobre mais recursos, diminuir secretarias, juntar secretarias que possam fazer, sim, um trabalho excelente voltado à comunidade. Esse que é o desejo e essa é a intenção do nosso pré-candidato Feltrin, a reduzir a secretaria, reduzir cargos e poder fazer mais para o município de Farrupilha e contemplar a toda a comunidade, além do perímetro urbano dos nossos bairros que necessitam, mas também olhar para o nosso, voltaram a olhar para o nosso interior, dar andamento. O que é bom, tem que continuar e ampliar que se façam mais obras para atender a todos os farrupilhenses, tanto do interior tanto do perímetro urbano e da cidade. Zé Mário, para concluirmos, o senhor esteve na prefeitura por oito anos como secretário de obras também, olhando esses últimos sete anos e pouco. Houve um distanciamento muito grande da administração municipal, das comunidades, da população de Farrupilha? Houve, houve. não estou dizendo aqui e criticando a administração do ex-prefeito Clayton que teve obras, teve atendimento, só que houve o distanciamento, ele não se comunica, ele não ouve as pessoas. era um trabalho assim, era um trabalho dentro do próprio gabinete, não saía do gabinete para resolver o problema indo às comunidades, ouvindo as pessoas do interior, indo no bairro, ouvir a UAB, a Associação de Moradores. Isso que é importante porque o presidente de um bairro, a reivindicação chega, a primeira reivindicação chega para o presidente do bairro ou para o vereador, que o vereador também tem uma parcela da população, acreditou no vereador e ele é o representante dessa parcela ou de uma parte do município de Farrupilha. Então ele tinha que, ele pecou nesse sentido de não ouvir associações, não ouvir entidades, não ouvir os vereadores e não ouvir os próprios secretários que sempre aconselharam para poder fazer um bom trabalho e ele não o atendeu. Então essa que é a dificuldade, a dificuldade principal que ele teve nesse momento fora todos esses contratos, essas licitações que envolveram muitos recursos e hoje, portanto, já estão suspensas e uma sendo analisada pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Vereador Belavero, nosso tempo voa, chegamos ao final do nosso programa, eu quero lhe deixar a palavra final à sua disposição, ao mesmo tempo em que agradeço por ter aceito o convite, por ter estado conosco, afinal de contas, não é um paraquedas, alguém que caiu de paraquedas na política de Farrupilha, é alguém que tem mais de 20 anos trabalhando na política e ininterruptos, de forma direta. Então é o decano do Legislativo e quem conhece o José Mário sabe da simplicidade, da facilidade de conversar com o José Mário ou com o Zé Mário, como a gente chama ele também, porque é uma pessoa de um coração bondoso demais e que está sempre disposto a prestar o bem para a nossa comunidade. Obrigado pela presença, Zé Mário. Obrigado, Leandro, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras e obrigado pela comunidade que me colocou nesses 23 anos e 5 meses como vereador dessa cidade. Espero não ter decepcionado, espero ter trabalhado sempre com interesse, voltado à comunidade. É lógico, eu falei anteriormente que às vezes a gente erra e não por querer, no trabalho, na decisão, às vezes naquela vontade, naquela ânsia de fazer o acerto, você erra. Mas então eu peço até desculpas às pessoas que talvez não consegui atender da maneira que devia ser, mas eu quero te dizer, Leandro, que hoje eu estou grato pela situação que eu passei, que eu estive nesses 23 anos e 5 meses, agradecer ao meu partido, pela oportunidade que me deram, a todos os ex-presidentes, o ex-prefeito Pascual, e estamos aí. Não estamos prestes a uma eleição e vamos trabalhar para eleger o nosso pré-candidato, que hoje é o Filtrin, vamos trabalhar para que assim possa ter a retomada do crescimento, do entendimento, da discórdia, não faz parte do nosso dicionário, do vocabulário, do vocabulário, aliás. Não faz parte do nosso vocabulário a discórdia. Nós queremos o entendimento de toda a comunidade com o poder executivo, legislativo, para que a nossa farrupilha sempre cresça, sempre mais. Então, nosso muito obrigado a você e a todos os telespectadores da nossa cidade e da região. Muito obrigado. É assim, esse é o José Mário Belavera, essa simplicidade, essa pessoa muito próxima que a gente tem e o José Mário sempre tem a palavra certa na hora certa, tem a experiência também e assim eu tenho acompanhado muito também na Câmara de Vereadores, é uma das lideranças da nossa comunidade que sempre busca a solução dos problemas dentro de uma forma conciliatória. Não tem enfrentamento com o José Mário, mas tem sim a construção e essa junção da comunidade acho que é o grande lance, é o grande destaque. Estamos chegando ao final do nosso programa, terminando o programa, é hora de reposicionarmos as nossas máscaras também porque o uso de máscara é de fundamental importância para a nossa proteção. A todos vocês, um forte abraço, obrigado pelo prestígio na edição de hoje do programa, nós nos reencontraremos amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário com mais uma entrevista do dia. Até lá, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri